Aí hoje os amigos do Polícia Sem Censura vão conhecer como é o trabalho do policiamento preventivo aqui de Santos, famoso choque. Hoje, nessa operação, comandado pelo sargento Gonzaga. Basicamente, quais são as atribuições de um homem, de um policial que faz parte do choque aqui em Santos? Positivo. O homem que pertence ao pelotão de choque, ele deve ter um condicionamento físico acima do normal, fora o preparo policial, que deve também estar padronizado dentro do pelotão de choque. E o trabalho, sargento, é de prevenção e também de apoio às viaturas pequenas? Positivo. O trabalho é de prevenção, o pelotão vai fazer a prevenção do combate à criminalidade e caso ocorra o delito, teremos aí o serviço de apoio ao policiamento convencional.